Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca E se você já gostou desse vídeo, já deixa aquele like, curta e compartilha pra todo mundo Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva, deixa aquele curtir e aquele comentário maravilhoso Acesse aí no Youtube o meu canal secundário, lá tá recheado de... Ai, que aguei gente, lá tá recheado de conteúdo maravilhoso pra vocês O meu canal secundário é Carol Boneca Oficial, lá eu danço funk gente, não se esqueçam Carol Boneca Oficial, lá é o canal que eu danço só funk, tá bom galerinha? E o tema de hoje é água, água e vida Primeiro eu vou mostrar minha make aqui pra vocês, vou dar aquele desfilinho básico E vou falar do tema de hoje, tá bom? O tema de hoje é água Gente, por que eu quis fazer esse tema? Esse tema tão discutido e tão sofredor na sociedade Por quê? A água, sem a água, a gente não consegue fazer exatamente nada Porém a água é vida A água, a gente precisa de água pra tudo Até pra viver O nosso corpo Tem um tanto por cento assim Até aqui gente, é água Quase cem por cento é água A gente, às vezes Já ouvi falar, né Em reportagens Que a gente consegue Não, não Consegue ficar sem comer Mas sem água a gente não consegue ficar Então gente, pare e raciocine o que tá acontecendo com o planeta Eu tô vendo jornais Muita coisa acontecendo Vulcões Por que a causa disso, gente? Por quê? Porque o ser humano ele tá muito ligado no bem material E tá esquecendo da natureza Porque sem a natureza Sem isso daqui, gente Vou mostrar agora Sem isso daqui Aqui tem água Sem isso daqui A gente não consegue fazer nada Sem a mãe natureza O ar Já falei desse tema aqui pra vocês Só um minutinho, gente Eu vou sentar a luz Tá um pouquinho escuro o vídeo Já falei desse tema aqui Das sete maravilhas Um tempo atrás Das sete maravilhas do mundo Que é o ar A terra O sol O calor O oxigênio Tudo isso É a sétima maravilha do mundo Então gente Pare e reflitam Economize a água A água é vida Sem a água a gente morre Então economize a água, gente Economize Porque a água pode fazer falta pro seu filho Pro seu neto no futuro Você hoje tá com água E no futuro como que vai ser? Na verdade a gente nem sabe Se a gente vai sobreviver Tudo isso que tá acontecendo Mas com fé em Deus Vai dar tudo certo Então para a gente E pensa Que a água É a vida da gente Sem a água A gente não consegue fazer nada Pra lavar uma louça A gente precisa da água Pra tomar um banho A gente precisa da água Pra fazer aquela comida gostosa E tal A gente precisa da água Gente Então parem Pare de gastar água à toa Pare de desperdiçar água A água é vida A água é sobrevivência do ser humano Por favor, gente Colaborem Porque do jeito que tá a natureza Por causa dessas grandes fábricas Desmatamento Dessas agressividades Gente Provavelmente daqui a um dia A gente nem sabe se vai ter água Então vamos economizar agora Gente É muito importante esse assunto Pare e pensa No amor ao próximo Amo o próximo como a ti mesmo Não desperdice água Pense no futuro Tá bom? Que a água é vida Tá bom, gente? Agora Falei demais, né? Falei demais aqui pra vocês Eu quis fazer esse tema Porque eu tô vendo muitas notícias ruins Muita coisa acontecendo no planeta Não só aqui no Brasil Como em outros países Então isso pode chegar aqui Né? Como chegou o vírus, né? Aquele tal do vírus e tal Pode chegar aqui em qualquer momento Imagina Tá surgindo vulcões Tá indo pro mar Eu tô muito preocupada Não só comigo, gente Mas eu tô preocupada com vocês também É muito importante esse assunto Se você ainda não viu essa reportagem Que tá acontecendo pelo mundo Se liga nesse vídeo, gente Que eu tô falando a verdade Acredita em mim Tá acontecendo vulcões Indo para o mar Imagina isso A gente pode morrer Por estar afetado por essas Essas coisas que estão no mar Pode chegar aqui no Brasil Pode chegar em qualquer lugar Mas, gente Vamos economizar água Que ela pode faltar, gente Tá bom? E a água é vida Não se esqueça Que pra água A gente precisa de tudo A gente Às vezes pode até Ficar sem comer Mas sem tomar água E sem Água é energia É energia solar É energia Luz Até disso daqui A gente precisa de água Até Até da luz Então vamos Respeitar esse bem Esse bem maravilhoso Precioso Que é a água A água é um bem muito precioso Tá bom, gente? Por favor, levem muito a sério esse vídeo Não levem a brincadeira Eu tô falando muito sério Respeite a mãe natureza Economize água Porque ela pode faltar, gente Economize água Pense nisso Tá? Pense muito bem nisso Que a gente A água É vida É só você pensar assim A água É vida Sem a água A gente não consegue fazer Nada Tá bom, gente? Agora eu vou dar aquele desfilinho básico Pra vocês Vou mostrar a minha mic Maravilhosa Tá? Não sei se vai dar pra me mostrar a make Mas Será que dá pra ver direitinho? Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Olha a make que eu preparei pra vocês Curtam se vocês gostaram, tá? Agora eu vou dar aquele desfile básico Pra vocês Também Espero que tenham gostado desse vídeo Deixa aquele curtir maravilhoso E um beijo no coração de cada fã Aqui do meu canal Que me acompanha desde o começo Tá bom? Um beijo Acompanha lá no meu Instagram O meu Instagram é 2920.carol Tá bom, gatinhos e gatinhas? E tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau